Sou a Pathy Trembar, rainha da foda Dei pro queridão e viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa peruca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa peruca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa peruca Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa peruca Hoje eu vou bucetear mais uma vez Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa me chamando de piranha, lembra? Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta a postura de dama Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta a postura de dama Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa peruca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa peruca Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa peruca Hoje eu vou bucetear mais uma vez É, antes do paraíso tá ritimadinho Copia, porra R&D sucessada, seu doidão Ele é queridão